Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui esclarecer sobre o coco, que muitos não têm entendido como é feito o chá para a infecção na urina. Não é esse coco aqui, tá pessoal? Esse coco aqui é o verde... Esse coco aqui é o verde e esse aqui é o coco seco. Então, tem que ser esse coco seco aqui, não o verde. Esse daqui você, ó, o que você poder tirar aqui de, ó, esse esfiapinho aqui, raspar ele. Primeiro você lava ele bem lavado, aí você tira, ó, esse esfiapinho que tá aqui, aqui, ó, tem uns que vem bastante, esse aqui já não tem muito, mas você pode fazer o chá com a casca mesmo, do coco seco, não é o coco verde. O coco seco, ele é bom para a infecção na urina, bom para calorão, né, da menopausa. Ele é ótimo, gente, muito bom mesmo. Problema, se você tá sofrendo com problema de infecção na urina, problema no rim, ele é ótimo. Tanto esses fiapinho aqui, tanto a casca do coco. Então, então vocês vão fazer, é do coco seco, não do coco verde. É o coco seco que você faz o chá. Você vai quebrar o coco, vai tirar, né, a polpa branca, e vai, e lá vai ele bem lavado, e vai fazendo os, uns três pedacinhos da casca do coco, para fazer o chá com um litro de água, e vai tomando durante o dia, umas três vezes por dia. É excelente para a infecção na urina, e para o problema no rim também. Ele é ótimo, até para o útero, se tiver com, sabe, hemorragia no útero, ele é ótimo também. Mas é o coco seco, tá bom, gente? Então, eu vim só aqui me esclarecer para você, que não é o coco verde, é o coco seco, tanto a caça, como o siapinho, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado, e tenham entendido, tá bom? Tchau, tchau, fica todos com Deus.